O Parlamento Europeu apela à Sérvia a reconsiderar a posição em relação à Rússia. Os eurodeputados aprovaram um relatório de avaliação anual que lamenta que Belgrado esteja desalinhado em relação às sanções europeias aplicadas por causa da invasão russa da Ucrânia. Como explicou a Euronews, o relator do documento. Penso que há uma urgência real, particularmente no caso da Sérvia, de fazer algumas escolhas domésticas importantes, porque é um país que olhou sempre em direções diferentes quando se trata de política externa. Agora é hora de decidir de que lado está e espero que a Sérvia tome uma decisão clara em direção à Europa. Há cerca de oito anos que a Sérvia mantém as negociações de adesão à União Europeia, a posição em relação à Rússia pode trazer mais obstáculos ao diálogo. Mas há mais. O documento também lamenta a falta de progresso e retrocessos em matéria de Estado de Direito, liberdade de imprensa e combate à corrupção. O Parlamento Europeu apela ainda à Sérvia para trabalhar na normalização das relações com o Kosovo e deixou uma mensagem à Pristina. No que diz respeito à relação com a Sérvia, incluímos a necessidade de melhorar relações não só a nível político. Também prestámos atenção especial ao nível dos cidadãos, apoiando o contacto pessoa-a-pessoa, multilinguismo e a integração econômico-social dos sérvios do Kosovo. A guerra na Ucrânia trouxe um novo impulso ao processo de alargamento do bloco. De acordo com os eurodeputados envolvidos neste processo, este é o momento de fazer reformas para avançar. A guerra na Ucrânia trouxe um novo impulso ao processo de alargamento do bloco. A guerra na Ucrânia trouxe um novo impulso ao processo de alargamento do bloco. A guerra na Ucrânia trouxe um novo impulso ao processo de alargamento do bloco. A